O primeiro de maio é Sérgio Valentim, os dois times precisando de vitória hoje, né? Pro São Bernardo Futebol Clube, né Daniel? Exatamente, Danielzinho que é prata da casa, né? Aí chegou até a esta nona rodada. Do ataque do São Bernardo, com o avanço do lateral Guto. O assistente do outro lado estava confundindo com o uniforme do Noroeste. E daqui a pouquinho nós vamos ver o gol do Botafogo. Chegou o Noroeste, Leandro Camilo, rebatendo essa... E mesmo assim ela desviou, dificultou muito a defesa do goleiro Marcelo Pitão. A meia lua, o cruzamento, olha a chance pro Zé Carlos. E de novo, a defesa bem posicionada do São Bernardo com o Amarillo. Já lesou pra área, Leandro Camilo cortou. Olha a tentativa do Thiago Ulisses, defendeu Marcelo Pitão e na sobra. O Leandro Camilo joga pra escanteio. Que bateu pro gol, chega o São Bernardo, Júnior Xuxa, Leandro Camilo de cabeça. E a bola vai pela linha de fundo, asa pro oeste de Itápolis por 2 a 0. O Santo André, que é o penúltimo colocado, também jogou em casa. Outro time que conseguiu seu acesso à primeira divisão este ano do Campeonato Paulista. E não vai bem não. E o Eduardo não domina. E o Leonardo fazer uma correção aqui, né? Quarta-feira pela Copa do Brasil, o Botafogo pega o River. O Rodrigo tentou de novo. Evitou a saída pela lateral. Leandro Camilo. Preciso trabalhar um pouco mais a bola e chegar com um pouco mais de inteligência. Ficou errado. Leandro Camilo aqui. Sem cartão, Jota. Obrigado, Edgar. O que merece ser divertido é o hábito, então. Nesse primeiro tempo, 1 a 0 pro Santos na Vila. Elano chegou ao oitavo. Principal, isolado do Campeonato Paulista. Depois vem o Maicon Leite. Lucas, desceu. Leandro Camilo. E passos. Olha o Neymar. Devolução. Sexto São Bernardo. O Adilson Batista já fez todas. Leandro Camilo. E teve... De novo. Corinthians, 4 pro Dente, 0. Bedeira aqui. Baraca. Fez o toque. Lá pela direita tentou descer o Giovani. E a sobra é do São Bernardo. Luiz Ademar é o nosso comentário. No tribunal da Federação Paulista no início da semana, não foi, porque caiu uma tempestade na cidade de São Paulo, alagou tudo, foi cancelado o julgamento dele. Tem o Baraca de lado para a jogada mais próxima, tentou o lance em profundo. E não na área, puxou de lado, fez o passe no meio. Afastou o Leandro Camilo. Amanhã, em HD, o Paulistão vai ter o jogo do Palmeiras com o Santo André no Pacaembu. A partir de 6, João Paulo. João Paulo mandou para frente. Subiu na achonada o Amarildo. Chegou lá de trás, Leandro Camilo deu um chutão para cima. Vibrando aí com este gol do Noroeste. Noroeste 1, Mirassol 0. O jogo é lá em Mirassol. Tira ali de trás, de qualquer jeito, o Bruno de Jesus. Que lance! Passo reduzido. A pressão do São Bernardo para tomar essa bola. Induziu ao erro, aqui atrás, o toque. Na escola holandesa, o Vadão, naquela época. Hoje, Mirim marcou a época nesse período, início dos anos 90. Bola longa lá para o ataque, para o Reinaldo. Giovani. Colocou lá para a área. Tirou Leandro Camilo. Rodada no Paulistão 2011, para você ligado aqui no PFC. O São Bernardo vai tomar a primeira e iniciar. Tem o erro. Erro duplo da arbitragem. Na sequência, o Giovani tomou o cartão. Passou Giovani, atraiu a marcação. Roberto Chacaré levou para o meio, tentou o lance Ítalo. À frente, Fábio Sanches, na antecipação, afasta. O rebote é do Leandro Camilo. Tentou o passe lá na ligação para o Wellington Amorim. Já vamos caminhando para sete minutos deste primeiro tempo. Você, sócio PFC, acompanhando pela décima... Felipe Brizola, o que chama a atenção neste jogo aqui. Um dado curioso é que, de um lado, o Mestre 1, Palmeiras 0. Ainda hoje, ao vivo no PFC, Corinthians e Ponte Preta, Santos e Português, a partir de 10 para as 10 da noite. O campo não poderia ser diferente, porque aproveitou quase todas as oportunidades criadas. Agora, tem que tomar cuidado, a equipe do Mirasolga e a equipe... O Felipe... É sempre bom ressaltar esse apoio da torcida que o time de São Bernardo... Costas já ficou com a bola. Olhou para a área, Fabinho cruzando e o Leandro Camilo cortando. Voltou ainda para o Wellington Amorim. Para o Wellington Amorim. Jogou para a área buscando o Xuxa. Leandro Camilo vem ali na cobertura. Ex-lateral do Curitiba, do Palmeiras. Jogou também 34 anos de idade, já tem o Wellington Amorim. Ali para o Serginho, o Leandro Camilo. Eficiente, o capitão do São Bernardo. Para o Danielzinho. Agora sim, do Henrique. Leandro Camilo. Se sente. Vem o Dezinho para tentar o lançamento lá para o Serginho. O Leandro Camilo se antecipa. Neutralizada ali atrás. Pelo zagueiro Tiago Heleno. Vem para o ataque do Palmeiras a bola. João Leonardo toca atrás, recebe para o ataque o Vinícius. Brigando pelo meio. Foi contra a marcação do Guto. Levou a melhor. Esticou para a corrida do Adriano. Como visitante ainda não venceu neste Paulistão. Empatou. No momento que tem feito no jogo. Esse placar de 1 a 0. Eu acho que a partir daí o Palmeiras tem mais. Com pontos ganhos. A Ponte já jogou na rodada. Empatou em casa no Moisés Bucarelli com o Grêmio Prudente. Que é o lanterna da competição. A Ponte ficou na quinta posição. Amarildo toca. O Leandro Camilo recebe. Já lança o Júnior. Tentou esticar na ponta para o Adriano. Leandro Camilo chegou por baixo. É um pulo. O Gabriel Silva. E a bola volta com o William Favone. Leandro Camilo. Pois não. O Jecos para tentar ir com velocidade a jogada tem sido a tônica desse primeiro tempo. E que o Palmeiras manda totalmente dentro do jogo. Olhando lá para frente estava todo recuado o time do São Bernardo. Ele deixou a bola para o Leandro Camilo. O passe vem aqui na ponta para o Danielzinho. Passou por cima dele e do Gabriel Silva. Pediu do outro lado. O passe no meio. O Patrick está de frente. Chegou dividindo com ele. O Leandro Camilo jogou para isso. E o gol do Linense. Éder. Linense 1, Noroeste 0. Bernardo. Júnior Susha. Recua. Leandro Camilo bate para frente. Danielzinho. E o Paulo Henrique Ganso voltando. A equipe do Santos voltando ao futebol. Entrando no segundo tempo lá na campeonato. Para assumir isoladamente a artilharia da competição. Estava empatado com o Lietes do Campeonato Paulista. As contratações já estão encerradas. Lançamento lá na frente. Chega o Breno. Fez o cruzamento. Razante para a área. Chegava o Adriano. Tirou bem colocado o João Leonardo. Salvou o São Bernardo. Cinco pontos na liderança do Campeonato Paulista. Ponte podia hoje ter também chegado. Na frente do Márcio Araújo. Boa abertura para o Leandro Camilo. Se aproxima com liberdade. Lançou na área. E Guionar Bombinha. Cortou. Procurou. Zé Forte. Põe a bola para o Leandro Camilo com liberdade pela meia. Podia até tentar o chute de longe. Optou pelo Campanella. Enquanto o São Bernardo. Terá o Linense fora de casa. Seu próximo compromisso. Tentou o domínio do Pedrão. Melhor para o Leandro Dove. O Chulinense à frente. Forte feito pelo Leandro Camilo. Mais um toque. Interessante agora. Nessa saída de bola do São Bernardo. O pintado ficou revoltado. O que ele achou que era uma falta. O Linense se lança ao ataque. Cruzamento. Corte feito pelo Leandro Camilo de cabeça. Marcelo. Vem avançando. Tabelo. Hora de receber de volta. Manda para longe o Leandro Camilo. Cinco minutos. André Luiz. Bruta racha. Levantou na primeira frase. Corte feito. Mandou para fora o Leandro Camilo. Estranho. Estranho jusquimito. . Obrigado.